Foi divulgado nesta segunda-feira o resultado consolidado da execução do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2021. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram aplicados 1,18 bilhões de reais em subvenção, o que permitiu auxiliar a contratação de mais de 217 mil apólices por produtores rurais de todas as regiões do país. Isso significa um aumento de 34% em relação ao executado no ano anterior. Com esse resultado, foi assegurada a produção agrícola de 14 milhões de hectares, num total segurado de 68,3 bilhões de reais, 49% a mais que o capital protegido em 2020. Em 2021, o total pago em indenizações aos produtores rurais pelas seguradoras foi de 5,4 bilhões de reais. Só nos primeiros meses de 2022, as seguradoras pagaram aos produtores cerca de 4,5 bilhões de reais em indenizações, decorrente principalmente dos sinistros registrados nas lavouras de verão de soja e milho na região centro-sul. Qualquer produtor, seja pessoa física ou jurídica, que cultive ou produza espécies contempladas no programa, pode contratar o seguro rural, devendo procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize a apólice. A partir deste ano, o percentual da subvenção econômica concedida pelo Ministério da Agricultura será fixo de 40%, exceto para a soja, cujo percentual é de 20%. O aplicativo do Prêmio do Seguro Rural está disponível nas lojas de aplicativo Android e iOS. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. O aplicativo do Seguro Rural está disponível nas lojas de aplicativo Android e iOS.